Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Mostrando para vocês mais um belo apartamento De quatro dormitórios, sendo que três suítes Totalmente reformado, muito show Nada, nada, nada mais a fazer Só entrar e ser feliz Olha o tamanho dessa sala Televisão ali, vira para cá, para cá Ar-condicionado na sala Uma sala com dois ambientes enormes Bem separados Ambiente TV, sala de jantar Com mais um ar-condicionado Ou seja, naquela chuva de verão Que o tempo está quente Porém chovendo, não dá para abrir Não dá para fechar a janela sem ficar quente Então fecha a janela, liga os ar-condicionados Agora olha essa cozinha Olha o requinte, os detalhes desses armários Cozinha bem clara, janela dupla ali Clara e ventilada, né? Só abrir aquela janela um pouquinho de nada Já passa uma corrente de ar aqui para lá Fica muito show Armários numa delicadeza Incrível Mistura desse preto com Com o branquinho do armário É muito show Aqui tem uma área de serviço Com o banheiro Que se quiser Pode colocar um quarto De serviço aqui Na verdade é um quarto de serviço Isso aqui Só que O proprietário atual Utiliza como dispensa Mas aqui é o espaço certinho De uma cama Armário para dar mantimento de Cozinha Ou material de limpeza Então Total Podemos dizer que tem quatro dormitórios Sendo três suítes Mais Suítes de empregada Ou dependência de empregada Aqui a entrada independente para Empregada E a entrada social Aqui do lado Agora nós vamos ver aqui A suíte de baixo Tem uma suíte embaixo E duas de cima A suíte aqui Com uma cama Grande Né Pode dormir um casal Tranquilo Que não é residência É de moradia Principal Residência de praia Né Então tem essa cama Aqui Algumas pessoas Chamam de cama De viúvo Mas que Dorme um casal Tranquilo Pessoal Olha o requinte Desse banheiro Olha isso Olha isso Olha esse ladrilho Ducha higiênica Espelho Do banheiro Até o teto Olha o revestimento das paredes Armário Aqui fora Além do armário Do quarto Ainda tem um armário Aqui Talvez pra guardar Toalhas Essas coisas Travesseiras Olha a pedra Aqui da escada Detalhes do corremão Aqui à direita Nós temos uma suíte No meio Nós temos um Um quarto Servido pelo banheiro Logo na frente E lá Temos outra suíte Vamos começar Por essa aqui Uma cama enorme E o armário Fica Assim no No corredorzinho Mas dentro do quarto Tudo Ar-condicionado Tudo novinho Então um armário Enorme aqui fora Além de um Que tem uma porta Ali dentro Bacias Tudo novinho Tudo Embartamento acabou De passar Por uma Bela De uma reforma Cerâmica Imitando madeira Janela dupla Ali O que faculta O banheiro Ficar bem claro Agora aqui Um corredor Esse quarto De solteiro Com banheiro Bem na porta Com armário Grande Aqui esse armário Pertence a esse quarto E essa parte aqui É o fundo Do armário Do outro Da outra suíte Ali já tudo Esquematizadinho Para A televisão Ficar ali Quando fecha Aqui Ou seja Quando abre a porta Do armário Aqui Aí cobre a televisão Eu puxei aqui Para fora Para fazer esse barulhinho Opa Agora sim Então aqui Fechou a porta Do armário Descobre a televisão E embaixo Tem Gaveteiro Banheiro Banheiro Bem aqui Na frente Ou seja Nós temos aqui Duas suítes Cada um Seu banheiro Mas esse banheiro Aqui Três banheiros Aqui Mais o banheiro Da suíte Lá Quatro E mais um banheiro De serviço Cinco E aqui Nós temos Mais Uma suíte Olha o tamanho Desse espelho Simplesmente Até o teto Amário Televisão Mesma forma A televisão Fechou na porta Aqui A televisão Fica Escondida Lá dentro E aqui Ainda tem Esse mezanino Uma sala De tv Quem quiser Ver um filme Lá embaixo E outras Pessoas Verem Filme Aqui Olha os detalhes É isso aí Pessoal Esse apartamento Está entrando No site Cantinho Da praia Ponto com Ponto br Sob o código Sob o código Um três Três Ponto zero Meia Ponto Zero Cinco Três E aqui Eu quero te mostrar Que tem uma Vistinha pro mar Também Tá Pequenininha Mas Não pode dizer Que não tem Vista pro mar É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau